Então, com esse filme, a gente... Por que esse filme é importante? Vocês conseguiram entender a importância baseada nesse filme, né? Eu fiquei na dúvida se são os lobos que são os mocinhos ou se são os viados que são os vilões, né? Porque, no final, eles comiam tudo e estragavam, dá uma brincadeira, todo o ecossistema, né? Que eles acabaram os lobos matando eles e, enfim... Mas qual a importância disso? É mostrar que, em redes complexas, muitas vezes a gente prever o comportamento de alguma coisa é muito difícil, porque as coisas se coordenam na forma de redes, né? Então, as redes alimentares, elas são redes complexas, tá certo? As cadeias alimentares, já foi provado isso. Inclusive, eu tenho o trabalho de uma aluna minha, que está em algum lugar aqui. Aqui é uma rede complexa mostrando a cadeia alimentar de peixes. Eu tive uma aluna minha também que desenvolveu depois uma, que eu vou mostrar para vocês, que é bem legal. Interações tróficas entre seres e... Entre seres vivos. Esse aqui é um professor da Unicamp aqui, Levinson, que fez esse trabalho aqui, né? Então, a... Bom... Então, esse é um aspecto importante que eu queria mostrar para vocês das redes complexas. Só que eu tenho um segundo desafio para vocês, que eu queria que vocês fizessem agora. E esse segundo desafio é o seguinte. Imaginem que duas pessoas, elas queiram se conectar, tá certo? Você quer conectar duas pessoas, uma com a outra, tá certo? Por exemplo, eu quero... Você, um de vocês, quer mandar um bilhete para uma pessoa muito importante, tá? Presidente do Brasil, se quiserem, ou presidente dos Estados Unidos, ou Michael Jackson... Não, Michael Jackson não dá mais. É... Mas você acha que aquela pessoa é a mais provável de, numa sequência de conexões, chegar... Não é o Tom John, por exemplo. Eu quero mandar uma... Quem que eu conheço, que pode... Aí eu vou entregar para essa pessoa. Mas tem a teoria dos seis lá. Obrigado por aí estragar. Ah... Ah... Todo mundo conhece isso, então. Não tem graça. Se alguém não conhecia, você acabou de estragar a atividade. Obrigado! Isso era uma atividade porque era para vocês tentarem ferir um número para a gente depois chegar nos seis. Mas tudo bem. Vamos lá. O Ricardo do Assurba aí. Hã? O Ricardo do Assurba aí. É, né? Pode dar uma... Peraí. Então, vamos lá. Tem uma outra característica, então, nas redes sociais... Peraí, deixa eu pular essa parte aqui. Que é o que a gente chama fenômeno de mundo pequeno. Small world, tá? E isso é uma coisa sensacional. O que é um fenômeno de mundo pequeno? O fenômeno de mundo pequeno mostra... Que as redes complexas, elas tendem a ter um pequeno número de conexões entre quaisquer dois nós. A palavra pequeno diz respeito ao número de nós que a rede tem. Então, se você consegue imaginar o número de pessoas que tem no mundo, né? Então, tem um famoso pesquisador, né? Que é esse Figes Canty aí. Que ele lançou essa teoria para redes sociais, né? Que é o que ele falou de são seis, no máximo seis conexões. E ele foi testado experimentalmente por Milgram. O experimento de Milgram ficou famoso. Porque isso que eu acabei de escrever para vocês, o Milgram fez. Ele disse assim, olha... Ele mandou cartas para várias pessoas espalhadas nos Estados Unidos. E essa pessoa tinha que escolher uma outra pessoa para mandar uma carta. Essa carta tinha que chegar, não lembro para quem. Não sei se era para o presidente, etc. E aí ele mediu com quantas conexões essa pessoa conseguia fazer essa carta chegar. Nessa pessoa importante. E a conclusão dele foi que, no máximo, seis conexões. Então, entre duas pessoas, existem, no máximo, seis conexões. E isso é uma coisa interessante. E aí, se você pegar qualquer... Se você pegar dois neurônios no cérebro humano. O cérebro humano tem bilhões. Não sei se são bilhões ou trilhões. Eu sempre... De neurônios. Tá certo? Mas se você sair de um neurônio para chegar em um outro neurônio, é um número pequeno de conexões. Porque o cérebro humano é uma rede complexa. Certo? Então, isso é muito interessante. Oi? Mas esse número... Ele chegou nesse número seis. É. Esse trabalho de 1929. É. Ele chegou no número seis. No máximo. No máximo. Não é seis exatos. No máximo, seis conexões. Faciliza. Você recebeu a casa. É, o pior caso. Não, não, não. Hoje em dia, hoje em dia os estudos mostram outras coisas. Primeiro porque... Primeiro porque se foi feito em estudos, por exemplo, com o Facebook. Para ver quantas conexões. E esse número é menor. No Facebook. É. É uma coisa assim. 4.3. Tá certo? Segundo, tiveram várias críticas ao trabalho do Milgram. O método que ele usou. Tem umas coisas ali. Não quer dizer que o que ele falou não é verdade. É verdade. Hoje está provado que é verdade. Mas tem várias críticas ao método dele. De como ele fez e tal. Entendeu? É. Então... Assim. Não é para ser... Não é um número gravado da pedra. O importante que o Milgram falou. É que é um número pequeno. Comparado ao número de pessoas que tem. Você entendeu? É. Tá. Aí tem várias outras redes que você pode ver. Relações sociais. Relações entre conceitos. Relações entre coisas físicas. Neurônios. Tá. E outras coisas assim. Tá. Então, ah. Foi começou a desenvolver em 1999 essa área. Tá. Assim. Com força, né? E aí tem essa conversão, convergência de modelos. O que que é legal nessa convergência? Primeiro. Todo mundo começou a pensar em como tratar os problemas de uma forma comum. Única. Certo? Começou a dizer assim. Bom, se as redes, elas têm comportamentos semelhantes. Será que eu posso criar algoritmos que se aplicam a todas as redes? Tá. Foi essa a questão que as pessoas começaram a fazer. E eles começaram a criar algoritmos e métricas que são compartilhados por várias delas. Tá certo? Então, começou a se criar um paradigma. E uma galera que estuda isso como a mesma coisa aplicada a vários contextos diferentes. Tá certo? Então, o princípio básico é que tudo é um grafo. Tá certo? E é interessante aqui, ó. Essa é uma rede que eu gosto muito de mostrar. Porque isso aí é um algoritmozinho que roda no Facebook. Tá? E foi um aluno meu, um ex-aluno meu, né? Que rodou isso aí. Ele rodou na rede dele do Facebook. E esse algoritmo é interessante porque ele não olha o conteúdo do nó. Ele pega cada nó e só olha as conexões. E esse algoritmo tenta fazer um processo que é muito comum em redes complexas chamado clusterização. Tá? Então, inclusive, é uma outra característica que é observada em redes complexas. Que as redes complexas têm tendência à formação de clusters. Tá? Que não é toda a rede que tem isso. Mas as redes complexas têm. O que é um cluster? Alguém sabe dizer o que é um cluster? Um grupo de nós que está muito interconectado. Que está muito interconectado. Não só isso. E? Não tem a ver com semelhança. Semelhança pode ser um critério que, digamos assim, impulsionou a formação do cluster. Mas... Você tem um grupo que também está interconectado, mas cada um desses grupos está conectado com os outros grupos. Mas está conectado com os outros grupos não tão fortemente quanto entre eles. Então, a história é... Dado um grupo de nós, esse grupo está muito mais, muito significativamente mais conectado entre eles do que eles com os nós de fora. Tá certo? Essa é a regra. Então, por exemplo, vamos pegar esses caras lilases aí. Eles têm muitas conexões entre eles, mas têm poucas conexões com os caras que estão fora desse grupo lilás aí. Aí você diz assim, André, esse é um problema trivial de resolver? Dado uma rede qualquer, eu não sei quais são os clusters. Não é trivial. Primeiro, porque essa distinção entre muito e pouco, ela não é tão clara. Não tem um número. Ah, o que é muito conectado? Não tem um número para isso. Cada rede funciona de um jeito. Então, o algoritmo, ele vai ter que conseguir achar isso aí e conseguir descobrir os clusters. Então, imagina que esse meu aluno pegou a rede social do Facebook dele e rodou esse algoritmo. E a rede não sabe o que são esses nós. E ela fez esses clusters aí. Aí depois ele foi pegar isso aí e foi olhar. E disse, ah, esse que está de uma cor verde, por exemplo, são os meus colegas da Unicamp. Esse que está de uma cor lilás é o pessoal que faz esporte junto comigo. Então, aí ele disse assim, eu consigo identificar. Então, note que eu rodei um algoritmo que conseguiu identificar comunidades minhas sem saber quem são essas pessoas. Certo? Então, note que isso é muito importante, porque a gente começa a fazer certas análises que não tem nada a ver com o que está dentro da rede. Mas tem a ver só com a forma como as pessoas se conectam. Então, professor, se eu tiver, por exemplo, um novo membro da Unicamp e se conectar com os amigos, possivelmente ele será uma conexão minha? É, é baseado nesse critério que a gente vai conseguir estimar quais são as chances dessa pessoa. Um novo nó nessa rede. Se é uma nó da Unicamp, ele vai ter mais chances de se conectar com esse daqui do que se conectar com outros nós. Então, eu só mostrei uma pequena parcela das regras das coisas que tem redes complexas, mas é nessa linha. A ideia básica é que você consegue analisar as coisas como redes. Certo? E aí, quando você começa a estudar isso muito forte, você começa a ficar decepcionado com o mundo. Não, não, é verdade. Porque você começa a dizer assim, então quer dizer que eu sou regido por leis? É, tipo assim, que não são exatamente o que eu pensava que era? É, é isso. Mas entendo que isso aqui a gente está fazendo uma explicação na média, tá? É assim, quando a gente fala em rede complexa, eu digo assim, no geral eu consigo estabelecer isso, mas é difícil pegar só uma pessoa e dizer como aquela pessoa vai se comportar. Então, é um pouco isso, tá? Então, ninguém está dizendo, né? Então, quais são as coisas que a gente tem feito em redes complexas? Por exemplo, predição de links. É muito usado para recomendação. Por exemplo, para tentar prever interações de proteínas, eu consigo tentar prever a interação baseada na rede de interações que ela já tem. Eu posso dizer assim, olha, provavelmente essa proteína se relaciona com aquela ali. Provavelmente, pela rede, eu olho a rede e digo. E aí depois eu vou tentar olhar a química e a física da proteína para ver se ela faz isso mesmo. É muito parecido com aquela ideia. Não sei se vocês já ouviram a história da descoberta de Plutão. Vocês sabem como eles descobriram Plutão, não? Não? Ninguém nunca viu a situação? Não estudou a história nem a minha mesmo, né? Plutão é um planeta muito longe, escuro, praticamente não dá para ver, né? Só que, pela perturbação da gravidade dos outros planetas, pela forma como a rota dos outros planetas tinha uma perturbação na gravidade, um astrônomo inferiu que deveria existir um planeta de tal trajetória. Então, ele inferiu que Plutão deveria estar ali antes de alguém ter visto Plutão, certo? Só olhando como, porque os planetas, as gravidades têm perturbações umas com as outras, né? E aí depois, baseado nessa previsão, não sei o que, alguém olhou para o ponto onde ele estava achando que estaria e encontrou Plutão. Então, às vezes a gente faz isso com proteína. Ah, não, essa daqui deve se conectar com aquela. Link prediction pode ser bastante usado na questão de segurança, certo? Doenças. Então, tem um outro algoritmo que a gente chama de estudo de difusão e spreading, tá certo? Que é o seguinte, se você olhar essa rede, tá certo? E você disser, e eu te fizer a seguinte pergunta, tá? Essa é uma rede complexa, ok? Tudo bem? A galera que está nesse canto aqui, ó, que está vermelho e azul ali, começou uma contaminação de um vírus entre elas, tá certo? Tudo bem? Onde eu começo a vacinar? Eu começo a vacinar aqueles nós, que são poucos, que se conectam com aquele cluster lá. Eu não vou começar vacinando eles entre eles, não vale a pena, porque está espalhando o vírus, muito rápido, é muito provável que você vai vacinar um cara que já está contaminado, talvez, ou que não vai ter vantagem, que você não vai impedir nada aqui. Quer dizer, não quer dizer que eles nunca vão ser vacinados, mas eu não começaria ali, tá certo? Não vale a pena começar vacinando os verdes, tá certo? Os verdes não vai adiantar nada, quando chegar, né? Então, o melhor investimento é eu vacinar, né? Essa galera. E vocês pensam que isso vale para qualquer difusão. Por exemplo, o ebola, né, quando começou a, realmente a ficar forte na África, eu acredito que deve ter tido muitos estudos assim, em termos de aeroportos, de trânsito de pessoas. Porque, cara, né, você imagina o ebola bater no Brasil, por exemplo, entendeu? Então, né, é muito usado isso, tá? Então, notícias, notícias, eu acho, eu nunca vi um estudo sobre isso, mas eu tenho uma convicção muito forte que as eleições, hoje em dia, elas são conduzidas, baseadas em estudos muito fortes de redes complexas, certo? Então, por exemplo, a gente está falando muito do uso forte de fake news. E é engraçado que como as pessoas são inocentes, elas acham que receberam o negócio por WhatsApp que foi simplesmente alguém que aleatoriamente mandou para elas, tá certo? Elas não acreditam que é um estudo muito forte de redes, né? Eu me lembro quando eu vi uma reportagem sobre a greve dos caminhoneiros, que falou que os caminhoneiros se comunicavam entre si por WhatsApp. Então, eles acham, né, eles acreditam entre eles que, é, ah, como a gente usa o WhatsApp, todo mundo conversa com todo mundo e a gente se organiza e faz a greve. Não. Primeiro porque são milhares de caminhoneiros, tá certo? Não tem como todo mundo falar com todo mundo porque seria uma explosão exponencial ali, de conexões, tá certo? O que acontece é que você vai ter uma rede complexa. Você vai ter os caminhoneiros que são os mais influentes. Daqui a pouco eu vou falar sobre influência, que é outra coisa que a gente estuda em redes complexas, tá certo? Que são os caras naquela rede que vão determinar se a greve continua ou se ela para. É uma análise de rede. A mesma coisa eu posso fazer com, ah, eu quero começar a distribuir uma notícia que vai enfraquecer o candidato meu oponente, mesmo que seja falso. Eu não vou botar isso em qualquer lugar. Eu tenho que saber quais são os nossos influenciadores na rede para poder fazer as coisas se espalharem, tá certo? Então, isso é uma rede complexa. Não só pelo WhatsApp, mas pela internet, os blogs, outras coisas, né? Andou tendo uns escândalos de acertos de políticos com blogs, etc. Bom, depois tem um estudo sobre robustez. Por exemplo, o que é robustez? Foi descoberto que uma rede complexa, tá certo? Ela é mais robusta a falhas. Qualquer rede complexa. Alguém pode me dizer por que uma rede complexa é mais robusta a falhas? Os dados que eu dei para vocês até agora, permitem vocês me dizerem isso. Oi? Redundância? Não sei o que vocês estão chamando de redundância, mas não é bem isso. Dado que eu destruí um nó, é muito menos provável que a rede pare de funcionar em uma rede complexa do que em uma rede aleatória. Por quê? O dano. Aí é que tá. Vamos lá. Vamos supor que eu aleatoriamente escolhesse um nó. Olha só. Vou mostrar um gráfico para vocês aqui, certo? Para vocês entenderem por que é uma rede robusta. Vamos supor, cada coluna dessa é um nó. Tudo bem? Vamos supor que eu aleatoriamente escolhesse um nó para atacar. Para destruir esse nó. Qual a chance de eu acertar um nó importante? Muito pequena. É importante que você diga. Tem muitas conexões. Não, todos vocês são importantes, tá gente? Não sei se era isso que você queria falar, mas não estou desmerecendo a importância do ser humano. Não, eu tô falando o seguinte. Qual a chance de ele acertar um que tem muitas conexões? É baixa. É baixa porque a maioria dos nós tem poucas conexões. E para você destabilizar uma rede, para você destruir uma rede, você tem que acertar alguém importante. Então, para um ataque aleatório, aleatório, uma rede complexa é muito mais robusta do que uma rede qualquer. Por exemplo, por que muita gente perde um pedaço do cérebro, leva uma bala na cabeça, não sei o que, e como é que continua funcionando? Porque o cérebro é uma rede complexa. É isso, é verdade. Então, se aleatoriamente você acerta uma parte do cérebro, a chance de você continuar funcionando é grande. É grande. Mas tem também uma chance de você, numa rede complexa, que tem a tendência de forma cluster, acertar um nó que é justamente uma ponte, um dos dois clusters, que não teria numa rede aplicatória? Não, pode ser. Você pode acertar uma ponte, mas aí tem que ver se você está desestabilizando a rede, ou, você entendeu? Porque como ele é só uma conexão, e pode, provavelmente, existir uma outra, entendeu? Pode ser. Agora, o quê? Também a chance de acertar esse cara especificamente no meio de um monte é pequena. Agora, a rede complexa, ela é mais sensível a ataques planejados. Certo? Por quê? Porque você vai pegar os nove mais importantes e você vai atacar aqueles. Se você planejar o ataque, certo? Uma rede aleatória, tanto faz, né? Então, eu não sei. Eu vou tirar um aquele, tanto faz o nó. Mas numa rede complexa, não. Se você souber o nó que você quer atacar, você causa um estrago grande. Tá certo? Tá. Então, é isso que eles chamam de robustez. Eles estudam. E você sabe que é interessante, porque é isso que eles chamam de comportamento quando nós somos removidos. Será que ela continua funcionando? Se eu remover, se eu remover, sabe? Eles estudam, por exemplo, por que a internet é tão robusta? É exatamente. Se você ataca aleatoriamente, você não derruba a internet fácil. Você tem que... É por isso que as pessoas escolhem, né? Como recentemente, não sei se foi, né? Que eles disseram que não foi, né? Não vou nem falar o nome. Mas teve um ataque recente a uma organização importante aí. Eu acho, né? Que desestabilizou um monte de coisa. Bom. Predição de link, eu meio que já falei. Existem alguns algoritmos que a gente vai estudar, a gente vai rodar eles experimentalmente na próxima aula. Por exemplo, centralidade. Certo? Centralidade é uma das coisas mais importantes. O Barabase, que é um pesquisador que praticamente fundou essa área, porque ele foi o cara que descobriu as primeiras características importantes das redes complexas, tá? E ele descobriu muita coisa. Ele, Barabase, ele é bastante atuante na comunidade, assim. Então, eu assisti uma palestra dele, né? Então, o Barabase, ele faz uma palestra e ele começa assim. Nós fomos contratados por uma empresa para fazer um estudo de quem são as pessoas que é, digamos assim, mais influentes da empresa. Quem são os formadores de opinião. Ou seja, dado que eu quero estabelecer uma política, eu quero conduzir alguma coisa na empresa, quem são as pessoas que eu vou ter que pedir para fazer isso. E eles resolveram fazer um estudo de redes. O Barabase, especialmente em gente complexa, esperava-se que as pessoas mais influentes fossem gerentes, diretores, presidentes da empresa. Ou seja, dado que o presidente difunde uma ideia, ele consegue influenciar as pessoas. Quem vocês acham, numa empresa, que foi encontrada com uma pessoa mais influente? A percepção. É, a percepção do graféu. A percepção do graféu. A percepção do graféu. A pessoa que tinha mais contato direto com mais pessoas. É. Então, eles descobriram que é o cara que cuida do seguro de saúde da empresa. que é um cara que ele tem que falar com todo mundo para ver questões, tal, tal. Então, ele conhece todo mundo, ele se conecta com todo mundo. Todo mundo quer falar com ele porque ele é um cara que resolve um problema que interessa a todo mundo, tá certo? A rede complexa, ela não é definida, a influência, ela não é só definida pelo número de conexões. Não é só isso, tá certo? Então, por exemplo, se eu olhasse aqui e dissesse para vocês o seguinte. É, qual é o ponto dessa malha? Isso aí é o castelo, tá certo? Onde é o lugar que se eu soltar uma bomba, certo? Eu vou criar mais problema para o trânsito. Bom, se eu soltar bomba, eu acho que qualquer lugar não é. Não pelo acontecimento, mas onde eu causaria mais problema no trânsito? Hã? 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 Na rotatória do castelo, não é assim? Mas é porque, por quê? É porque a rotatória é o lugar que tem mais conexões? Será? Essa ruazinha aqui, ó. Tem uma ruazinha aqui, ó. Que atravessa aqui. Uma ruazinha secundária que tem mais conexões que aquela dunca do lugar do castelo. Ela tem maior tráfego. Hã? Mas por que ela tem mais tráfego? Porque as ruas são maiores. Porque elas são maiores? É por isso? É, mas por quê? Por quê? Então, a explicação não é tão simples. É uma explicação de ramificações. Tá certo? E é isso que a gente vai aprender a estudar na próxima aula. O conceito de centralidade, por exemplo, essa rua aqui, ela é a mais central. Central não... A centralidade não tem a ver com o espaço físico. Não é porque está no centro. A ideia da centralidade é aquela rua, aquele lugar que tem não só mais conexões, mas que as pessoas com que eles têm conexões também têm muitas conexões. Então, é um conceito recursivo. Então, é um conceito recursivo. Tá certo? Bom, por exemplo, vamos supor... Isso aqui é um gráfico que representa bastante bem a centralidade. Tá certo? Na verdade, o tamanho da esfera indica quanta centralidade ela tem. Certo? Quanta centralidade ela tem. Você diz assim, mas o C, o C só tem uma conexão, pô. Por que ele é tão importante? Ele só tem uma conexão, mas ele tem uma conexão com o cara mais influente da rede. Certo? Então, é o seguinte. Amigo, você só tem um amigo. É, só tem um amigo. Se o meu amigo é um general. Se o meu amigo é um juiz. Se o presidente. Se eu tenho um, mas esse cara é muito influente. Qual a influência que eu tenho? É muito grande. Porque a pessoa com que eu tenho uma conexão é muito grande. Então, a ideia de centralidade é... Não é só o número de conexões que eu tenho. Mas quem são aquelas pessoas que eu me conecto. Então, por exemplo, o vermelho se conecta com o amarelo, que tem muitas conexões. Então, isso faz com que a conexão do vermelho... Às vezes, o vermelho tem... Por exemplo, tem alguém aqui que tem o mesmo número de conexões que o vermelho. Mas pode não ser tão importante porque ele não está ligado a outros tão importantes. Certo? Então, a centralidade é um conceito recortissivo onde... Não importa só o quanto eu sou importante, mas qual a importância daqueles que eu me conecto. Quem descobriu isso? Você sabe quem descobriu isso? Assim, de uma forma... Não sei se eles descobriram isso ou se eles aplicaram isso. É o Google. Então, o Google desenvolveu um algoritmo de páginas chamado PageRank, que é o primeiro exemplo que a gente mostra de centralidade. Por que o Google virou o Google? Por causa disso. Estou falando sério. Na época em que... Antes do Google, o que o pessoal fazia? O pessoal estudava o seguinte... Ah, se a página tiver muitos links, ela deve ser uma página relevante. Mas dá até para você falsificar isso, se você quiser, concorda? Eu pego uma página e fio um monte de link. Como eu determino se uma página é importante? Exato, você sabe. Não é pela... Assim, tem outros algoritmos. Mas o primeiro algoritmo que o Google fez se chamou PageRank, que é esse aí. PageRank. Que, inclusive, o Page é por causa do Larry Page, que é um dos fundadores da Google. Então, o PageRank, ele é um algoritmo que ele fez exatamente isso. Uma página é importante, não só pelo número de... Primeiro, ele fez... A análise é o contrário. Eu não analiso uma página pelo número de links que eu tenho. Eu analiso uma página por quantos apontam para mim. Certo? Mas até isso dá para você falsificar na web. Eu posso criar várias páginas aleatórias apontando para uma página e eles vão achar que é importante. Aí você vai analisar agora. Qual a importância das páginas que estão apontando para mim? Certo? É a importância dessas páginas aqui. Mas e se eu criar um segundo nível de páginas importantes? Porque eu vou botar mais outras páginas apontando para elas. Mas eu também vou analisar qual a importância... Isso é recursivo, vocês entendem? Qual a importância das páginas que apontam para as páginas que apontam para as páginas? Então, esse algoritmo recursivo de PageRank, no final das contas, você alcança o que a gente chama de centralidade. E dá para analisar várias coisas com isso. Depois eu vou mostrar para vocês como, por exemplo, quem é a pessoa mais influente numa empresa. Você consegue analisar com PageRank. Esse aqui é um trabalho que uma aluna minha fez, que é baseado em cadeia alimentar de peixes. A pergunta básica da pesquisa é... Isso foi até um biólogo que lançou essa pergunta. Eu tenho em algum lugar uma foto mais ampliada dela. Mas a pergunta que eles fizeram foi... Quando você investe na preservação de animais, hoje em dia, você tem que saber o seguinte. Por exemplo, suponha que eu quisesse fazer um programa de proteger alguns peixes, por exemplo. Na verdade, hoje em dia não se faz mais isso. Os programas tentam proteger ecossistemas inteiros. Mas eu não suponho que eu quisesse escolher peixes para proteger. Qual é o peixe que, se morrer, vai causar maior impacto na cadeia alimentar? Isso é um programa de rede complexa. Porque não é só o peixe que é mais comido por outros peixes. Mas é o peixe que é mais comido por outros peixes, que talvez também são mais comidos por outros peixes. E é possível. Entenderam? Sim. Beleza, gente. Então, na terça-feira, a nossa aula vai ser no laboratório. Em princípio, o mesmo da aula passada, a menos que eu coloque uma mensagem avisando no Google Classroom, ok? Ok, senhor.